Música com o Tatinho de Léo Santana e Anitta, é, tocou muito no carnaval do ano passado essa música né, quem lembra? Bora aprender? Vambora, perninha fechada, vou abrir, 1 e 2, 1 e 2, abre, abre, joga as duas mãozinhas lá, cruzando, fazendo nãozinho, beleza? E, 1 e 2, 1 e vai, abre, 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 não e não, vou fechar e vou abrir lá, vou caminhadinha, caminhadinha aqui ó, de ladinho, 1 e 2, 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 isso rebolando, 1 e 2, 1 e 2, 1 e fecha, 1 e fecha, faz o L, Oi, vou girar, tanana, 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 beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faz o L de novo, vai, liguei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de novo o L, L, vou ligar e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de novo o L, L, vou ligar e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gira, 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 beleza? De novo, vai, liga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gira, gira, finaliza no L, agora vou fazer uma caminhadinha aqui ó, virando, vou virar de ladinho, Vira, 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 vai descer até o chão e 1, 2, 3, pá e vai trocando, troca, troca, desce lá no chão, 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 chão e vira, olha o brega funk, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puxa, 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 1, 2, 3, beleza? Ó, puxa, puxa, 1, 2, 3 e puxa, puxa, 1, 2, 3, comecei de novo, pá, fecha, abre, fecha, beleza? Vamos na música agora? Simbora, contatinho. Isso aqui já deu pra você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Você tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um bode a azer Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Seu seu revolver gostoso Quem tá perdendo é você Oi, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Certo, certo, depois você tá em outro lugar Certo, 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 depois você tá em outro lugar Ah, 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 depois você tá em outro lugar Oi, se liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Oi, tudo bem? Obrigado.